É isso minha tropa, brotei agora é o bicho, valeu! Sete mixado no vale da selva, diretamente do complexo da penha do seu irmãozinho Coro vindo o DJ, pra poder fortalecer o esquema Olha a partir de agora, é sem mimimi, sem tcheteate, segundo papinho gostoso, entendeu? É só coro comendo porradeia intenso, chama o pedreiro, como dizia o nosso mando Lama o pedreiro, que a partir de agora, nós vai quebrar tudo É porradeira intenso, valeu, você que tá em casa Arrasta a mesa, sofá, cadeira pro lado Aumenta o volume Vamos dançar, porque é o baile da selva, neguinho DJ Curvino, a gente manda, concorda Curvino, sincero, novamente Esse é o DJ Curvino da Penha O astro do momento Esse é o DJ Curvino da Penha O astro do momento Aentei vai na mané Ela vem pro quarto é o general Gosta do bandido mau Que tá sempre de grupadinha Bandoleira ta fall Ela gosta de adrenalina Desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Ela gosta de adrenalina Desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Se o abelha te engravida Tu tá bem de vida Se o urso te engravida Tu tá bem de vida Se o macaco russo te engravida Tu tá bem de vida Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Mete, mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Amor porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso tu só tá Por curvinas no pelo Amor porra nenhuma Só quer extorquir Vai dar a bustetinha, vai dar a bustetinha, vai dar a bustetinha, doida pra arrumar dinheiro Vai dar a bustetinha, vai dar a bustetinha, vai dar a bustetinha, vai dar a bustetinha Pra querer fazer o dinheiro É uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, tu só tá pro Curvina no pelo É uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, tu só tá pro Abelha no pelo É uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso, tu só tá pro Paulista no pelo É uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Foda com o Abelha, vem pra cá sem sentimento Foda com o Paulista, vem pra cá sem sentimento Vem cá tropa do Pará, vem cá tropa do 41, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Essa é só uma botada, nós não vi uma botada Isso não há como chamar alguém, vem pra casa Já fute com o corrento, vem pra cá sem sentimento Essa é só uma botada, nós não vi uma botada Essa é só uma botada, nós não vi uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim E joga o cinto por cima da pára Fica aqui no jingo Joga, busca, 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 busca Joga, busca, 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 busca Bocida por cima da vara Lembra de folhinha que a pilha Joga você por cima da vara Lembra de folhinha do Paulista Nota 10 pra você Nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que cê tô na cuidado criado Cê vê? Tua pilha que te chama E pra cá vem sem calcinha 41 Que te chama E pra cá vem sem calcinha Vem fuder Vem fuder então vem A base dos cria Joga você por cima da vara Esse é o DJ Corvina da Penha O astro do momento krvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvv rvvvgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvsvv contra os bons Agora ela toma de novo, essa mina não se cansa e quer sentar, vale tudo Eu vou botando e vou empurrando, eu vou botando e vou empurrando Eu vou botando e vou empurrando, eu vou botando e vou empurrando Baile, baile, baile da selva, deixa os fachas passar Não adianta recuar, a horda é sempre avançar Se bricho tu vai tomar, porque essa é a tropa do Par Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva virou zum 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 Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva virou zum 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 Vem, fude cá, tropa do 41 Esse é o Didi Corvina da Penha, o astro do momento Vem, vem, fude cá, tropa do 41 Tropa, tropa do Pará, tropa do 41 Tropa, tropa do Pará, tropa do 41 Luba, 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 linda, selva, nove mil, falou, patô Luba, linda, selva, nove mil, falou, patô Aprendido joga xota e patato, joga o fô Joga o fô, joga o fô, patroa do 41 Joga o fô, joga o fô, patroa do 41 O baile, o baile, o baile da selva deixa os bachapas Aqui na Penha é assim, tudo que brilha é ouro Pra combinar com a pistola que tem o cabelo de louro É manhada, ela é dourada, esse é o nosso tesouro Tá no forte do paulista, a famosa glock de ouro Vem, piranha do morro, vem, piranha da pista Taca a pulseitinha na glock de ouro, tô paulista Vem, piranha do morro, vem, piranha da pista Taca a pulseitinha na glock de ouro, tô paulista Quando ela forja ela tem uns amigos passando A xerequinha dela pisca Barra na Barra na groca de ouro No meu mando paulista Barra na Barra na groca de ouro No meu mando paulista No meu mando paulista Esse é o DJ Curvina da Penha O astro do momento É o urso, é os pitico do urso É o urso, é os pitico do urso Não se esconde, cupina vai te comer Não se esconde, o fiel vai comer Não se esconde, o tulemi vai comer É fucu, fucu, vá, vá, cavucada em você Fucu, fucu, vá, vá, cavucada em você Não se esconde, o curo já vai te comer É fucu, fucu, vá, vá, cavucada em você Fucu, fucu, vá, vá, cavucada em você Não se esconde, o urso vai te comer Cupina vai te comer É o urso, é os pitico do urso Então vamos, 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 vamos stake hard now, hot now Pode falar que chaves É o curvinho e o Requifin Essa é a tropa do homens que voa E, se é pedido dela, hoje o Té Neque tá do bó Pra todas as novinhas, hoje o Té Neque tá do bó O bagulho é é putaria hein Tropa do melto na pista Esse é o DJ Corvina da Penha, o Aestro do Mamenta. O que é o DJ Corvina da Penha, o Aestro do Mamenta. Tanta coisa pra acontecer de novo, acho que me perdi nesse teu jogo. E não tem como nem voltar atrás. E pra mim tanto, faz e pra mim tanto, vou voltar a curtir o baile no morro. Ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando o rabo está no moço. Bem jogando imensa, animi gostoso. Gostoso, vou voltar a curtir o baile no morro. Ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando o rabo está no moço. Bem jogando imensa, animi gostoso. Gostoso, vou voltar a curtir o baile no morro. Ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando o rabo está no moço. Bem jogando imensa, animi gostoso. Gostoso, vou voltar a curtir o baile no morro. Ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando o rabo está no moço. Bem jogando imensa, animi gostoso. Ela quer dar pra tropa sim, do homem que for. Camarote do pele, tá chovendo pouco. Tá roubando chovendo bem, ela quer sentar de novo. Jogar pro Corolla, terror da Leopoldo. Deixa a tropa do abrilha passar, tu vai escutar o faldo tuê. O Boca Rica bota pra embolar, o Bapa e Bota vai lá pra comer. Então joga a Jota, pra tropa do embola. Vem novinha, vem sarra no bico. Patrocínia se perde na selva da tropa do ruso. Vem pra selva, vem beber, que a tropa vai te comer. Novinha com cara de santa se perde na selva da tropa do ruso. Vem pra selva, vem beber, que a tropa vai te comer. Novinha com cara de santa se perde na selva da tropa do ruso. Bem piranha, mal piranha Bem piranha, mal piranha Bem piranha, fortalece a mal piranha, te abandona Você é contigo pro baile? Bem piranha Fura o olho da amiga? Bem piranha Você é com os cara do dote? Bem piranha Só arruma a intriga? Bem piranha, bem piranha Fortalece a mal piranha, te abandona Volta pra qualquer vibe? Bem piranha Tô estourar de galinha? Mal piranha Tô o dinheiro no bolso? Bem piranha Deu pra boca todinha? Bem piranha Bem piranha Fortalece a mal piranha, te abandona Suíte de motel Bem piranha Tá fudendo na rua Só vai se for de Uber Bem piranha Só fica de frescura Bem piranha Bem piranha Fortalece a mal piranha, te abandona Fortalece os amigos Bem piranha Não gostar de chupada Mal piranha Quando é sempre cheirosa Bem piranha Tá sempre menstruada Bem piranha Bem piranha Fortalece a mal piranha, te abandona Bem piranha Esse é o DJ com vinho da penha O astro do momento Bem piranha Bem piranha Tal piranha Vem pra selva Vem piranha Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva Você vem aqui pra selva Fazendo tapos e irmãozinho Você vem aqui pra selva Fazendo tapos e irmãozinho Ó, pega a visão E vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Tropa, tropa do abelha Com o metode xoxota O paulista e o corola Com o metode xoxota O coca rico e o mapeiro Com o metode xoxota O rato é de jay corpina Com o metode xoxota E vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Match soca, fete soca, fode Pode fazer assim Match soca, fete soca, fode Pode fazer assim Vamos no gombo na nokomuna Vinha que casa é acquininha Vamos no ngomuna Vinha que casa é acquin existential skate Vamos no gomuna Movimenta 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 Se lê capim Movimenta Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Hoje a gente tá com fia, hoje é eu e você Vemos lá sentando bem, fica a tropa do mundo Chamar o futebol da ouvia, porra, 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 porra Essa é a minha gira de tempo, só tem que ir Esse é o dia com vinha da penha, o anstro do marido Nove, ah, não vai virar Toda lá pra mim, faz de lágrima Sem te matar, de lágrima só botar essa cara de safra Que tá querendo válido, não vai virar É bola pra mim, nove, ah, não vai virar É bola pra mim, faz de lágrima só botar essa cara de safra Quando o DJ corvina brota, o bagulho fica doido Ah, nossa, o ser lindo não tem jeito Tudo É bola pra mim, faz de lágrima só botar essa cara de safra Sou o cariba, o cariba, o cariba, o cariba, o cariba, tu tá botando sangue Sou o caribão, 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 caribento, tá botando santo Sou o caribão, caribão, caribento, tá botando santo Na nova eu vou mandar Na nova eu vou mandar É o pedido do motor Do motor Do motor Do motor Bora levar folando, bora bora aqui na nova Bem pê fudei na nova Caralho Bota bora bora levar folando Berta bora aqui na nova Bem pê fudei na nova Caralho Na nova eu vou mandar Na nova eu vou mandar É o pedido do motor Do motor Do motor Do motor Eu vou botar Eu vou botar Antua ché Esqueça, esqueça, lá vem o coró, o paulista e o abelha Esqueça, esqueça, esses mano aí só comendo de boceta Vem pra suíte do abelha, que você vai ver Vem pra suíte do paulista, que você vai ver Vem pra suíte do coró, que você vai ver Esse mano aí, te socando, te socando, te socando Na suíte do paulista, que tu tá tomando Na suíte do abelha, que tu tá tomando Na suíte do coró, que tu tá tomando Hoje você vai, embora mancando Posturado, bigode fino, só pagar pra de duzentos Posturado, bigode fino, só pagar pra de duzentos Esse é meu marrento Eu sou meu marrento, esse é meu marrento O Einstein do marido, vem pra suíte do capa Eu vou ficar de pato, vem pra suíte do capa Davi, meu marrento, esse é meu marrento DJG, meu marrento, esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do cabelinho Vem que vim da tropa do Lirão Ó cheiro até o ponto noene Nota, das pra você me limita É, nota, das pra você que você. Desce que é esse no mi cutting, veila Vão embora É né 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 Há pra você... Mata do para, nós vai sair pra casa tcheca Piel tá com fome, e de terra selva Mata do desta, nós vai sair pra casa tcheca Que india que tem peito balança India da bunda grande joga É sacanagem dentro da barra da É putaria dentro da oca Paralela, Paulo que viu Esse é o de Chico Vila da Penha Dando um olhar com a minha pistola Subiu na F de gira e subiu Cheio de tensão empinando um burrão No Egito nós come jota, no Egito nós come cu India, 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 India Que tem peito balança India da bunda grande joga É sacanagem pela mata É putaria dentro da oca É mulher, mulher, mulher É putaria dentro da oca É mulher, da oca É mulher, dentro da oca Esse é o de Chico Vila da Penha Por inato Por inato Por inato Por inato Po inato Po inato Pantiga Por inato Por inato Pr синato Vai, vai, vai Vem pra frente vai, vai Tras, mas tu vem Vem, lá até o chão Vem, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tentem guan! Tentem guan! Tentem guan! Tentem guan! Tentem guan! Dia com a vinha vai! Vem pra escolinha da selva Senta na pica da tropa Se sair com o abelha Vai pro site de fofoca Vem mais colinha da selva, esquenta na pica da tropa Se sair com o Paulista, vai pro site de fofoca Vem mais colinha da selva, esquenta por cima da tropa Se sair com o Covina, vai pro site de fofoca Vem mais colinha da selva, senta na pica da tropa Se sair com o Covi, vai pro site de fofoca Vai sarro na buceta de fita, repulando na pica do mano Vai sarro na buceta de fita, repulando na pica do mano Vai sarro na buceta de fita, repulando na pica do mano Faz sal na buceta de fio, tá recolando na pica do mano Ela vem de longe só pra conhecer a selva Ainda traz as amiguinhas pra sentar com a xeré E de curvina tá tocando e vai mandar para as meninas Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras tem xerécão E de curvina vai te dar só putadão Mano a filha vai te dar só putadão Paulista parede eu um, vai te dar só putadão Putadão, putadão, tudo no que eu tô feito Só putadão, putadão, hein, vem, vem Eu descobri o teu segredinho É bola pra um pai, é bola pra um pai, é bola pra um pai Esse é o DJ com o Vina da Penha É o Einstein do momento É bola pra um pai, vai, vai, vai Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois, dois Não posso deixar pra depois Se eu te pedi pra ficar promete que não vai embora Sei que eu vou perder, bebê, te te afastou da hora Vou te entregar pra mim É que só mais um pouquinho Opa, tenta se ventilar lá, mas nem velha se roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acaba, acabou do ar, vai, vai O menorzinho da Maragua, ele é pitbull de raça Brabo na bomba e na bala Se brecha joga a granada As novinha perde a linha, queria picar de mel Vai perdi, vai perdi a calcinha O meu mano fiel Vai perdi, vai perdi a calcinha O meu mano fiel Vai fiel, vai fiel, vai fiel, vai fiel É religada, chatuba e te leva até o céu Vai fiel, vai fiel, vai fiel, vai fiel Respeita o bondido, bica que os moleque são cruel Vai fiel, vai fiel, vai fiel, vai fiel Soca, buçot, soca, buçota,נים Vai fiel, vai fiel Soca, buçota, edela Esse é o DJ com o Vila da Penha O astro do momento Música Cada que um dia com o Vila vambora Quando o DJ corria na brota O bagulho fica doido Música 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 Esse é o DJ com o Vila da Penha O astro do momento Putaria na chatuba Novinha vida de quatro Me rebola até o chão Bateu o chão Bateu o chão Me rebola até o chão Bateu o chão Bateu o chão Chão Nove na vida de quatro Me rebola até o chão Desce, 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 quem mandou Foi o macarrão Desce, 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 quem mandou Foi o macarrão Você foi o macarrão Esse é o DJ com o Vila da Penha Bateu, dois novinha Bateu, dois na brota A parada é frutaria A parada é frutaria A parada é frutaria Bateu, duas na brota Vem a novinha Vem as novinha Vai Corre 08 Cantar Turul O gab flips O bar Escolhe a posição que você quer sentar novinha Escolhe a posição que você quer sentar novinha Senta na pica, senta na, senta na, senta na pica Senta na pica pro Abelho e pro Paulista Senta na, senta na pica, senta na, senta na, senta na pica Senta na pica, o quadro um e o Corvina Escolhe a posição piranha pra sentar na pica Escolhe a posição novinha Senta na, senta na pica, senta na, senta na, senta na pica Senta na pica, o apelho e o Paulista Vai entrar e senta na pica, senta na, senta na, senta na pica Senta na, senta na pica, o quadro um e o Corvina Escolhe a posição que você quer sentar novinha Pra chegar no Pará, só se for bucetada Porque se vier, manda a dor, menor mete bala Passar na DNA em fode, e o bicho em tal de glock Mano X e o mauzão, que deixou elas fortes Dia a dia nessa porra, putaria e muito crime E o mailo de giro, com o Rafa e o Lipe Joga buceta pra frente, que eu monta com as piranha O papo que rola, LK tá com muito lance É só com as que merece, é só com o parceiro quadrado Só com o fute gostoso, com banana base do alto Bruno já falou, perda brava RF, se pega bolado Duvido que ela se esquece, é de quartal mulher Puta 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 Putinha putona safada Puta 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 Tu vai lá na frente, tu vem do complexo, tu vai na fazenda Tá tudo nesse fim, o curvinho aqui lançou, o tal do Afrobeat O curvinho aqui lançou, o tal do Afrobeat Na fazenda você senta, o tal do Afrobeat, lá na penha você quica O tal do Afrobeat, no complexo tu recola, o tal do Afrobeat Já tá tudo nesse pique, tudo nesse pique Tu vai lá na frente, tu vem do complexo, tu vai na fazenda Tá tudo nesse pique, tudo nesse pique, tudo nesse pique O tal do Afrobeat, no Afrobeat, vem, 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 vem Tu no muro foge, vem, que eu tô rando da lasee Tu no muro foge, vem, que a penha da lasee Foi pinote de meia meia, em direção da favela Hoje não é fuga na escanla, hoje é fuga na barriga Vai, 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 vai Xereca de pisca-pisca quando vê o papabão Nena tamo é de presente, tomo pão Ece, é, esse é o DJ E com o Vila da Penha, o astro do momento Mas essa mina é mó safada, ela quer dar pra geral Geral que é marginal, geral que é marginal Pique de festa junina aqui no baile de favela Tu pega na minha cobre e eu pego na pereneta Vou envelizar meu carvão, vou tacar nessa buxita Vou acabar com esse teu medo que tu tens, fica frio Esse é o DJ com o Vila da Penha, o astro do momento Esse é o DJ com o Vila da Penha, o astro do momento E aí meu mano de Jay Corvina, mete show com o filho da puta E você gritando pedindo pra te enfiar o cara Quanto mais eu vou gemendo, vou gemendo, pode mais Se o portão tiver trancado, você pula o muro E eu vou tá lá na Penha, te esperando de pau duro Como é noção indigesto, me aperta balançado E no final da noite é paula nas casas quebradas Se o portão tiver trancado, você pula o muro E eu vou tá lá na Penha, te esperando de pau duro E eu vou tá lá na Penha, te esperando de pau duro E eu vou tá lá na Penha, te esperando de pau duro Foda inesquecível dentro do meu carro bicho No banco de tarde, só coro com coça Melhor sexo da tua vida foi dentro de um Corolla Carro bicho Carro bicho Carro bicho Tom coro com coça Melhor sexo da tua vida foi dentro de um Corolla Carro bicho Carro bicho Carro bicho Entrou no meu carro bicho e sente o cheiro de maconha Carro bicho Carro bicho Carro bicho Rebola no carro bicho Senta no carro bicho Moçando 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 No pau dos amigos Rebola no carro bicho Senta no carro bicho Moçando 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 No pau dos amigos Esse é o DJ Corvina da Penha O astro do momento Vem pra selva, vem Vem pra selva, vem 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 pra selva, vem 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 pra escolinha do prof Entra na selva do russo Toma picada da bela Olha a rugida do russo Vem pra escolinha do prof Entra na selva do russo Toma picada da bela Olha a rugida do russo Avisa pra sua amiga que é só ela relaxar Na escolinha do pro tem até teto solar Dá um papo nas colegas Tem ouro do mascaro Selva do macaco russo Tem até teto espelhado Pode vir mexer aqui Quem gosta da sacanagem Na colmeia do api Tem até hidromassagem Só lembra pra sua amiga Que as fode sem parar Na camena do russo Tem vizinho e figopá Vem pra selva, vem 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 pra selva, vem 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 Vou de livre balançada pra você ficar no esquema Vem conhecer a suíte aqui da Prenha Vem, vem conhecer a suíte aqui da Prenha Vem, vem conhecer a suíte aqui da Prenha 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 Abelha Vem conhecer a suíte aqui da Prenha 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 Vem conhecer a suínte aqui da Prenha Vem conhecer a Prenha Vem conhecer a Prenha isioneiro Vem conhecer a pete Vem conhecer a Prenha Vem conhecer a gente Vem conhecer a Prenha É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento, que a mulher vem coriçada Esse é o momento, que a mulher vem coriçada Safadinha, tchaca, tchaca, tchaca Safadinha, tchaca, tchaca, tchaca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma É que ela tem uma sentadinha safadinha Vem pra selva Vem pra selva É a tropa do bará Olha o bonde que chegou As piranhas se amarra Só tem metedor de fogo Mete ficha do trem bala Mulher faz coreografia Que o hit na selva No pique do tiktok Faz dancinha com a colher Pica de 4, faz o 4 Bapora fazendo um Joga pra tropa do Pará Que é os faixa do 41 Pica de 4, faz o 4 Bapora fazendo um Joga pra tropa do Pará Que é os pit do 41 Elas fica doidinha no baile da selva Bebe o whisky que é da buceta Fica de 4 pro 41 Joga de 4 pro meu mano abelha Fica de 4 pra tropa do urso Desce e reganha porra da buceta Vem jogando essa rabeta Sobe e desce e para Fica de 4, empina a bunda Vem jogando, vem jogando Sobe e desce e para Fica de 4, empina a bunda Vem pra tropa do Pará Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva É a tropa do Pará Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Na terra do Pará Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Na terra do Pará Você tá na caixa d'água Caixa terra do Pará Você tá na caixa d'água Caixa terra do Pará Caixa d'água Na terra do Pará Caixa d'água Caixa terra do Pará Caixa d'água Caixa terra do Pará Caixa d'água Caixa terra do Pará Vem pra selva Na penha tu fode com a dele Lá no abril Tô dançando tá correndo Bota o balão pra subir Espirro, lança pra o alto Os moleque aqui tá bem E os cara que vêm a capulada Com a croque na cintura Fuzil na bandolera Com nós os alemãozutas Quero escutar que é caucita Meu mano jacaré, o moleque é faixa briga O meu mano coroa, o moleque é faixa briga O meu mano piu piu, o moleque é faixa briga Ele é pitbull, a quadrilha do abelha Pera, mete aqui na lá Não fica de alemão, não fica de alemão Eu tô botada, na menina volta a bebê Eu sou mestrada, vem por menino do abelha Desse jeito que tu mete eu já tô camada Só suca tão rolando até demais Vem por menino do abelha Tropa do prof, tropa do urso, tropa do abelha do maca corrusso Tropa do prof, tropa do urso, tropa do abelha do maca corrusso Tinha mais amiga pra vir pro fordunço Tinha mais amiga pra vir pro fordunço Tinha mais amiga pra vir pro fordunço O menor vai te empurrar tudo Aqui na penha tu fode com a abelha Lá no abelha do maca corrusso Bota o balão pra subir, espirro lança pro alto Os moleque aqui tá bem, os cara que pega a porrada Com a croque na cintura, com o fuzil na bandolera Com nós os alemão surta, e as puta que é tabucida Meu mano jacaré, o moleque é faixa preta O meu mandou coroa, o moleque é faixa preta O meu mandou piu piu, o moleque é faixa preta Esse é o DJ Corvina da Penha O astro do momento Não me chame de novinho Porque eu sou sapadinho O tempo dos sapadinhos O tempo dos sapadinhos O tempo dos sapadinhos Pula você vê o seu berlin Te lhe vea O que você vê o seu berlin Vai foda Não me chame de novinho, porque eu sou safadinho É o bonde da piranhão, bota as novinha pra dançar É o bonde da piranhão, bota as novinha pra dançar Esse é o DJ Curvina, bota as minas pra sentar Esse é o DJ Curvina, bota as minas pra sentar A novinha da mangueira, a novinha da mangueira É o bonde da piranhão, bota as novinha pra dançar Esse é o DJ Curvina, bota as minas pra sentar É o bonde da piranhão, bota as novinha pra dançar A novinha da piranhão, bota as novinha pra dançar